Salazar's false marcoisa feia em toda vida Vida seca de batata e nos de susks E aí Vico Covê e vos atua o zoa aplausos É um dos mais famosos do mundo da Amazônia e love do Night El Sandin Anso Prudito B é a parte of this world batata runi and glim Se vejaram por 155 4 arroba underscore arroba arroba igual mais arroba mais arroba mais arroba mais arroba igual arroba mais arroba traço arroba mais arroba mais sustenido sustenido traço 25 sustenido 4 arroba 4 sustenido Sustenido 75 arroba 2 arroba Sustenido 56 sustenido 5 sustenido 6 sustenido 9 sustenido 9 arroba 9 arroba 8 8800 É por cento 8% 500 É por cento Por cento 5 por cento 8 por cento 8 por cento 9 9 9 0 0 0 0 8 8 8 8 0 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 8 5 5 igual 5 5 5 5 5 5 igual 5 5 5 5, 6 igual, 3 igual, 3 igual, 6 igual, 6 igual, 6 igual, 6 igual, 6 mais, 6 mais, 5 igual, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 1, 11, 4, 4, 5, 5, 5, 2, 5, 1, arroba, traço, arroba, traço, arroba, mais, barra, 7, 4, 2, 5 igual 5 igual 3, 88, 8 Agradeço a preferência e deixem seu like e compartilhem ao SKT em som de saxofone